Segundo dados fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, houve aumento significativo do número de pessoas que realizaram a cirurgia de mudança de sexo. Consequentemente, tornou-se mais comum a presença dessas pessoas em esportes profissionais, o que está gerando uma grande polêmica em nosso país, bem como no mundo inteiro. Por isso vamos ver no Mundo Bizarro, atletas trans em competições profissionais. O que tem gerado a maior celeuma é o fato de ela ser uma novata na Superliga e estar fazendo pontuações incríveis. Para você ter uma ideia, Tiffany tem feito marcas superiores à da jogadora Tandara, que além de ser uma jogadora experiente, faz parte da seleção brasileira de vôlei e foi duas vezes a maior pontuadora da competição. Muitas jogadoras famosas se manifestaram contra a participação de Tiffany no torneio, alegando que ela possui vantagens em sua força e porte físico. Em contrapartida, a jogadora se defende afirmando que a alteração hormonal em seu corpo a tornou mais fraca, menos ágil e com menos resistência do que teria um homem. O técnico da seleção brasileira afirmou que ela poderá ser convocada um dia para a seleção. Tudo dependerá de seu desempenho e da decisão dos comitês internacionais. Tudo indica que essa confusão não vai terminar tão cedo. Apesar do pioneirismo da brasileira Tiffany, ela não foi o primeiro caso de atleta trans no mundo. Na realidade, o primeiro caso veio do tênis, com Richard Haskin, que disputou no masculino entre as décadas de 1950 a 1975, quando aos 41 anos passou por uma cirurgia de mudança de sexo e adotou o nome de René Richard. Apesar disso, ela voltou a participar dos torneios de tênis em 1977 e chegou à final da dupla do Aberto dos Estados Unidos, ao lado de Beth Stewart. Dois anos depois, chegou às semifinais do mesmo campeonato. Sua história, assim como está sendo a da jogadora brasileira, foi recheada de polêmicas e foi retratada no filme Jogo Perigoso, de 1986, e também inspirou um documentário da ESPN lançado em 2011 com o mesmo nome. Ela chegou a figurar no top 20 das melhores jogadoras de tênis de sua época, porém enfrentou muitos problemas por conta de sua participação em torneios femininos. Em 1977, chegou a ingressar com uma ação na Justiça Nova Iorquina para poder continuar participando das competições. A atleta da Nova Zelândia, Laura Herber, conseguiu fazer algo inédito na história do halterofilismo, esporte popularmente conhecido como levantamento de peso. Ela foi a primeira atleta trans a participar e ser premiada no Mundial desse esporte. Laura nasceu como Gavin Herber e quebrou recordes na categoria juvenil para atletas com mais de 105 quilos na Nova Zelândia. Em 1998, passou a competir na categoria feminina de halterofilismo, quando já estava com 39 anos de idade. Como mulher, em sua primeira competição de maior visibilidade, causou muita polêmica, sobretudo com as competidoras que concorreram com ela. Tudo isso porque ela conseguiu ficar em primeiro lugar na Australian International, em Melbourne. A atleta conseguiu levantar 268 quilos, ela quebrou 4 recordes nacionais no processo e conseguiu levantar 19 quilos a mais que a segunda colocada. Esse feito incrível fez com que as outras competidoras se sentissem injustiçadas. No entanto, no Mundial, ela ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a atleta americana Sarah Robles. De todo modo, foi outro resultado impressionante, já que foi seu primeiro Mundial e levando em conta sua pouca experiência em competições internacionais. Outro atleta trans que tem se destacado no esporte é o lutador americano Mac Bags. Ele nasceu menina e sempre gostou de esportes. Depois da transformação, continuou a se dedicar ao wrestling, modalidade de luta que lhe trouxe muitas medalhas. Mas como não podia deixar de faltar, sua presença no esporte também trouxe muita polêmica. Mac já manifestou publicamente seu desejo de participar de competições masculinas, mas sua vontade não foi respeitada, quando numa competição juvenil americana, o lutador teve de participar do torneio na categoria feminina. A legislação texana, estado onde ocorreu a competição, não permite que ela participe no masculino, pois ainda a considera uma mulher. Ele venceu todas as competidoras de forma esmagadora e deixou as companheiras de esporte e toda a torcida contra ele, mesmo fazendo algo que não era de sua vontade. Depois do episódio, o atleta participou de outras competições femininas e ainda luta para poder realizar seu desejo. O MMA também teve seu representante trans. É a atleta Phelan Fox, que cresceu como um homem, mas depois da mudança de gênero, participa de competições de lutas na categoria feminina. Nascido homem no dia 29 de novembro do ano de 1975, em Toledo, estado de Ohio, nos Estados Unidos, Phelan Fox nos dias atuais tem 42 anos de idade, já foi ex-militar e ex-caminhoneiro. No MMA, Phelan Fox estreou em 2012 e fez seis lutas, sagrando-se vencedora em cinco oportunidades, duas por finalização e outras três por nocautes. A atleta que competia na divisão peso-galo não entra no CAGE desde o ano de 2014. Tendo em vista sua estreia arrasadora, também criou muita polêmica com sua participação nessa competição. Inclusive, inspirado em um vídeo criado pelo deputado federal Marcos Feliciano, o lutador do UFC Paulo Henrique Costa se pronunciou sobre a participação de Phelan em lutas femininas de MMA, tendo na ocasião ameaçado dar uma surra na lutadora quando a enfrentasse. Bom, eu recebi um vídeo do pastor evangélico e deputado Marcos Feliciano, um vídeo que me deixou muito revoltado e indignado, e ele me pediu para me expor minha opinião como atleta e como cidadão. Segundo ponto, eu adoraria que esse Phelan Fox lutasse contra um lutador, um homem, lutador preparado, para dar uma surra nele. Inclusive, eu me coloco à disposição, lutarei com ele de graça, em qualquer lugar, só para dar uma surra nesse cara. Não precisaria nem de muito tempo, alguns minutinhos. A polêmica acerca das atletas trans não irá terminar tão cedo. De um lado, tem pessoas que discordam da participação desses atletas, pois alegam que a estrutura óssea e muscular foi formada quando ainda eram homens. Por outro lado, há pessoas que concordam e justificam isso em estudos que indicam que o tratamento hormonal de mulheres trans ou travestis produz decréscimo significativo da massa muscular e da densidade óssea, com a consequente perda de velocidade, força e resistência. Mas enquanto os especialistas não se decidem, deixem sua opinião aí embaixo e diga se concordam ou não com isso. E aí E aí Tchau, tchau.